No vídeo de hoje nós vamos fazer a primeira personalização de 2021, uma personalização linda, com muita inspiração para o nosso 2021 ser maravilhoso. Me conta aqui como tá o seu celular, tá organizado? Tá todo bagunçado? Como que tá? Me conta. Olá, amigas e amigas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Karna Guerra, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canalzinho lindo. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês nossa primeira personalização de 2021 e assim, gente, eu amei, eu amei assim, muito essa personalização. O meu celular, gente, tava com a personalização de Natal ainda, pra vocês terem noção da situação, sabe? Eu tava com Covid e tal, se tudo bem, mas assim, tava ruim, entendeu? Tava ruim, tava puxado pra mim, eu tava o quê? A vergonha da profissão. Mas eu arrumei, eu fiz num tomzinho assim, meio rosa, meio roxo, tô até com a brusinha o quê? Para combinar. Eu espero que vocês gostem muito. E também não esquece que nesse canal tem vídeo de segunda a sexta, todos os dias. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, com sua família, porque a gente tá a hashtag Romuals300k da Kaká. E essa é a primeira meta desse ano, gente. A meta oficial desse ano é os 500k. Então é muita gente, vão me ajudar, porque sem vocês eu não vou conseguir, eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Então me ajuda, eu tô pedindo, por favor. Esse é o meu celular. Sim, gente. Eu tava numa situação tão precária que ficou desse jeito desde a última personalização que fizemos juntos. Tá horrível, eu sei. Mas hoje não daremos um jeito nisso. Então já vamos apagar tudinho que tem aqui nessa tela pra deixar tudo lindo. Como eu disse, essa vai ser a nossa primeira personalização de 2021. Meu Deus, é muito esquisito falar 2021 ainda. Mas vamos começar tirando tudo que tem aqui. Tipo, esses widgets e tudo mais. Eu vou fazer um detox, tirar um monte de aplicativos aqui. Comente aqui que vocês querem, se esse vídeo sai essa semana ou semana que vem. Mas eu vou tirar muito aplicativo, vou tirar muita coisa, muita foto, muito vídeo. Enfim, fazer uma limpa aqui real. Eu quero fazer uma personalização simples, mas que deixe diferente, sabe? Porque eu tô muito enjoada dessa personalização que tá aqui agora. É isso, por enquanto. Vamos ver o que vai dar. Aqui tem alguns aplicativos que estão fora da pasta, então eu vou colocar. Então, por exemplo, vou fazer uma pinça na tela. Eu vou pegar esse daqui, esse daqui. Colocar lá na pasta correspondente. Infelizmente, ele tá aqui nessa pasta errada. O Harry caiu lá atrás, mas tá tudo certo. Nada novo sob o sol. Isso aqui, gente, é o laboratório que fez nossos testes desde o Covid. Por isso que tá aqui. Vou até excluir, porque assim, Deus que me livre. E aqui, PUBG Mobile, que eu joguei muito nas minhas férias, gente. Vocês não tem noção, eu joguei muito PUBG. Vou colocar aqui na pasta de games. Essa pasta aqui é, por exemplo, o melhor aplicativo de personalização. Essa pasta aqui é a dos meus amigos, eu vou desmanchar ela. Porque, gente, é pastas que eu faço pra fazer vídeos. Os vídeos já foram feitos, então desmancharei, entendeu? Ó, e aqui, já fiz aqui a organização. Tudo na pasta, né? Direitinho, vocês sabem que eu gosto de personalização de pasta. Não gosto de personalização de aplicativo solto. Esses aplicativos que eu deixo solto, gente, são aplicativos que eu uso muito. E até eu entrar na pasta, clicar no aplicativo, já estressei, entendeu? Então eu deixo eles soltos. Tipo, agenda, anotação. Esse Mi Browser aqui, eu não sei porque eu deixo ele fora da pasta. Vou colocar ele na pasta de ferramentas. Cadê? Porque ele é um negócio que eu não uso muito, sabe? Ele tem umas funções legais, mas não é uma coisa que eu uso assim. Nossa, demais. Agora, agenda, gerenciador de arquivos, anotações, eu uso o tempo todo. Agora, vamos começar a realmente personalizar meu celular. Que é o que eu quero fazer, né? Porque tá feio, situação tá triste. Gente, eu fiquei aqui um tempinho no Pinterest, dando uma pesquisada e tudo mais. Coloquei aqui nessas pastas o widget, o paper 2021 e ícones, os arquivos que eu vou usar nessa personalização aqui. Tô tudo aqui salvo, só você entrar aqui no link da descrição, que você vai direto pra essas pastas lá no meu Pinterest. Tá bem? Então tá bem. Eu decidi que eu vou fazer alguma coisa mais puxada pro roxinho, rosinha, roxinho, alguma coisa assim. E eu quero uma coisa de inspiração pra 2021. Coisas que tragam esse espírito de inspiração, sabe? Então eu coloquei aqui na pasta de widgets, algumas coisinhas bem bonitinhas pra vocês colocarem aí, que vai inspirar vocês. E além de tudo, tem muita coisa aqui pra você usar como widget no seu celular, que eu vou salvando aqui. Tem muita coisa além, só dos roxinhos que eu botei, coisas do ano passado, desse ano, enfim. Que eu fui salvando aqui e agregando mais e mais. Então é só você entrar aí pra você se inspirar e ficar... O celular lindo, tá bem? Então tá bem. Gente, essa unha aqui, ela é bonita só de ver, porque... Nossa, me estressa, eu vou tirar amanhã, porque eu não aguento mais. Eu tô aqui procurando um calendáriozinho de 2021, alguma coisa de calendário pra 2021. Roxinho ou rosinha, não sei. Na verdade, eu acho que eu vou fazer um calendário. Bota fé? Vou fazer um que é muito mais rápido que eu fico aqui procurando. Eu vou disponibilizar pra vocês lá no Discord, lá no do Telegram e também aqui no Pinterest. Beleza? Então beleza. Fiz esse daqui, gente, que eu achei muito, muito bonitinho, ó. Daí eu fiz esse também, que eu achei ele mais simples. Vou disponibilizar os dois pra vocês, caso vocês queiram. Beleza? Beleza, então. E pra quem tem Xiaomi e tem dúvidas e tudo mais, eu tô usando no momento o tema base da MIUI. E como tela de bloqueio, esse daqui, olha, eu uso híbrido, tá? Como tela de bloqueio, eu tô usando esse daqui. E o nome dele lá na galeria é esse daqui, ó. E o S14 Beta Pro, que eu acho bem bonito a tela de bloqueio. E como ícones... E eu vou pegar esses ícones aqui, gente. Que é do IP14, que eu acho muito bonito os ícones. Eu já fiz várias personalizações usando ele, mas assim, eu gosto, gente. Até encontrar outro, vai ser esse. Tá bem? Então tá bem. Eu acho que eu vou usar esse daqui pra ambos, sabe? Quando você coloca na tela de bloqueio e também aqui na tela inicial. Não gostei. Ai, ai, Deus do céu. Esse aqui é maravilhoso. Nossa, tô apaixonada. Vou baixar ele. Tô decidido, eu vou pegar aquele lá de planetas pra colocar na tela de bloqueio, que eu achei ele lindio. Lindio mesmo. Olha que lindo ficou. Nossa, mano, ficou maravilhoso. Vou deixar assim. E aí, gente, do lado de dentro do celular, eu vou colocar o wallpaper mais discreto. Sem tanta informação. Dúvida cruel. Nossa, esse aqui eu achei que ia ficar legal, porque combina com os planetinhas que estão lá de fora e tudo mais. Achei muito fofo. Mas não gostei. Eu achei esse daqui. E eu achei que ele ficou muito, muito, muito mais bonito. Olha como ficou. Ficou muito mais legal. Muito mais legal. E também vou trocar o wallpaper do WhatsApp. Eu sei que agora tem uma função que você pode trocar de cada conversa, mas não vou fazer isso hoje. Peguei aqui uma conversa aleatória. Vou aqui nos três pontinhos. E em papel de parede. Tava com papel de parede de Natal, gente. Misericórdia. Eu já tava surtada. E aí eu vou colocar esse daqui, que eu achei ele, assim, maravilhoso. Maravilhoso. Amei esse wallpaper, tipo, muito. Ficou assim, gostaram? Vou mostrar uma conversa que não tem nada comprometedor. Pera aí. Ó, gente. Abri aqui a conversa minha com a secretária do dentista. Agora vou mostrar pra vocês como que ficou o wallpaper junto com as conversas e tudo mais. Eu achei lindo. Pra mim tá perfeito. Eu vou deixar assim. Amei muito. E aí? A gola. Nós vamos pra parte que eu mais gosto. É que é o quê? Widgets. Gente, eu amo. É a minha parte favorita. Comenta aqui pra mim qual sua parte favorita da personalização. Papers, widgets, organização. Me conta tudo, 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 tudo. Tá bom? Sinceramente, amigos, eu não faço a menor ideia de que widgets vou usar, como que vai ser. Mas eu tenho alguns que eu queria muito colocar aqui. O primeiro deles é que eu baixei fotos muito bonitinhas que eu queria colocar aqui como lembretes pra mim nesse primeiro mês de 2021. Eu peguei esse daqui, que eu achei lindo, e jogando no Google Tradutor, porque eu não falo uma palavra de espanhol, eu descobri que tudo vai ficar bem, ou tudo ficará bem, ou alguma coisa assim. Que eu achei muito bonitinho. Tem essa mensagem muito bonitinha, mesmo que seja uma língua que eu não entendo. Eu vou lembrar quando eu olhar. E esse daqui, que é tipo, quero muito colocar, que é Contra Out Del. Controle você mesmo, altere algumas coisas e delete a negatividade. Eu achei muito foda. E eu vou colocar como widget também pra me lembrar, né? Então eu vou cortar ele aqui do tamanhozinho de widget, normal. Pra não ficar estranho lá na hora que eu colocar como widget, entendeu? Também tem esse daqui, olha, que eu achei ele muito bonitinho. Que é Love Yourself. Que é uma mensagem legal. E esse também, que é Sonhe Grande e Trabalhe Muito. Trabalhe pesado, né? Então esse daqui com certeza eu vou colocar, porque é a mensagem da minha vida, sério. Então se você sonha, você tem que realizar, né gente? Então vou colocar ele aqui também. Gente, eu achei que tava gravando, mas a bateria tinha acabado. Triste. Mas o que eu fiz aqui? Pra mostrar pra vocês. Fiz os dois widgets que eu falei pra vocês que eu queria mensagens pra me motivar e tudo mais. Que é esse daqui e esse daqui. Coloquei quatro pastas aqui embaixo. Quatro ícones aqui, quatro ícones aqui. E vou colocar um íconezinho aqui pequeno com a hora. Porque eu acho importante pra mim, pelo menos, colocar um widget de hora ali. Pra mim facilitar a vida, sabe gente? E aí como não gravou como eu fiz esses dois, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Fiz uma pinça na tela e tô usando o aplicativo que chama KWGT. Quem me segue aqui mais tempo sabe que eu amo KWGT. Por enquanto eu vou continuar usando KWGT. Vou pegar aqui quatro por dois. Essa medida aqui, ó. Quatro por dois pra ficar naquele esquema quadradinho. Eu errei, gente. Essa é a verdade. Deixa eu apagar aqui. Fiz a pinça, vou aqui nos widgets e vou pegar o tamanho certo dessa vez. Que é dois por dois, gente. Dois por dois. É a medida que eu quero quadradinho. Vou clicar aqui em cima dele, ó. Daí ele vai aparecer o que tá em vão. Vai aparecer os que já tá planejados, né? Já tá preenchidos. Vou clicar aqui no que não tá instalados. Vou escolher um pack qualquer, qualquer um, porque eu vou tirar tudo. Vou pegar esse daqui, por exemplo. Daí eu vou vir aqui embaixo nas camadas, vou marcar todas e apagar aqui na lixeirinha. Depois que eu fiz isso, vou aqui no maisinho. Venho em forma. E aí ele vai vir quadrado por padrão. Então você não precisa mexer nada, mas você pode fazer círculo, triângulo, o que você quiser. Vou aqui na forma, ó. E aqui na forma eu vou vir aqui nas medidas e vou aumentar essa medida pra ele ficar maior. Bem, bem maior. Eu sempre coloco 500 e vou fazendo a medida assim pra ver se dá certo. 500 ficou muito grande. Então eu diminuo, sei lá, 300. 300 ficou muito bom. E aqui nos cantos, ó, a gente arredonda pra ficar bonitinho. Mas se você gostar dele quadradão assim, também pode ser. Eu só gosto dele com as bordas mais arredondadas, porque eu acho que fica mais combinando com os aplicativos. Com os ícones dos aplicativos. Mas isso aí é gosto, tá? E aqui, gente, vai ter uma opção de efeitos, ó. Você vai em textura. E aqui em textura você vai em bitmap. Aqui no bitmap, que tal o pulo do gato? Você vai vir aqui em escolher imagens. E aí você pode colocar uma imagem qualquer dentro desse widget. Pode até ser uma foto sua, foto da sua mãe. O que você realmente quiser. Pronto, está aqui. Bonito, né? Eu gostei. E esses dois eu fiz exatamente assim, tá? Ó, gente, coloquei esse widget aqui em cima. Que ficou muito bonito, na minha opinião. Achei que ornou muito bem com todo o resto. E ele é do pacote de widgets do KWGT, que chama Rainbow. Tá aqui aparecendo. É só você colocar lá na Play Store escrito Rainbow. Que você já acha o pack. Essa parte aqui pra mim tá pronta. Então a gente vai pra segunda tela. E aí eu vou escolher alguma coisa que eu acho que fique bonitinho lá. Tem muitos packs, gente. Eu tenho muitos packs do KWGT. Então tem muitas opções. Acho que eu vou acabar entrando aqui no iOS 14 pra dar uma olhadinha. Vocês sempre me pedem o link desse negócio. E não existe, gente. Não existe o link dele mais. Mas eu vou deixar disponível lá no grupo do Telegram ou no Discord. Acho que no Telegram e no Discord. Os dois. Pra vocês, tá bom? Ele fica assim, ó. É bonitinho. É interessante. Mas eu acho que tem que ficar maior, né? As coisas tem que tá maiores. Então eu vou aumentar. Assim como eu fiz no outro, eu vou aumentar aqui. E como eu já ensinei no outro como eu faço pra aumentar, diminuir e tudo mais. Eu vou pular essa parte pra vocês não ficarem 3 horas junto comigo personalizando. Porque faz, assim, uns 3 horas que eu tô personalizando no celular. Tá difícil. Ó, gente. Ele ficou assim. Muito do bonitinho, né? Mas eu quero que a cor não fique branca. Tipo, totalmente branca. Ficou meio estranho, tá vendo? Eu acho que eu vou arrastar ele pra cima aqui, olha. Pra ele ficar em cima e não embaixo. Que eu achei mais interessante. Vou clicar aqui. Vou vir aqui nas... Na forma. Aqui na pintura. E mudar o branco. Eu vou colocar um roxinho, coisa assim. Não vou colocar imagem não, porque... Já tem muita. Eu achei que ficou muito ornativo. Ornativo, se é que essa palavra existe. Achei bonito. Achei chique. Achei legal. Vou deixar assim. E aí, agora, eu vou colocar dois widgets aqui com funções. Porque eu gosto de funções. Ó, gente. Eu usei esse daqui. Que é o Widget Smith. For KWT. Link tá bem na descrição. Então, coloquei esse aqui. É um player. E eu vou entrar o quê? Num aplicativo de música pra nós testar, ver se ele tá funcionando. Vou colocar aqui uma música. Tirei o áudio aqui pro YouTube não me lascar, né? Ó, tá funcionando direitinho. Vou pausar aqui. Ótimo. Despausei. Ótimo também. E agora, vamos pro nosso último widget. Que é assim, gente. Faz nove meses que eu tô gerando essa personalização aqui e ela não fica pronta. O que eu colocarei lá? Eu também não sei. Nossa, eu gostei muito desse negocinho aqui, ó. E desse aqui também, ó. Eu achei ele muito interessantíssimo. Agora, se vai prestar, só Deus sabe, né? Nesse não, era o outro Cristo. Que eu achei bonitinho. Que ele fala quantidade de bateria, quantidade de... Que é brilho? Será que é brilho? Tipo, muito? Ele coloca mais? Não sei. Vamos descobrir. De volume e também mostra a musiquinha que tá tocando. Bonitinho. Mas eu vou colocar um fundinho nele. Porque ele tá perdido aqui, né, gente? Vocês não tá nem vendo, né? Peraí. Deixa eu diminuir. Fui testar o negócio lá. O que será que é isso aqui? O que será que ele mede? Tá escrito Day. Não tem disso. Eu pensei que era o brilho de tela, mas eu aumentei, diminuí, não aconteceu nada. Não sei. Vou ver aqui no maisinho e vou adicionar um fundinho nele. Vou aqui no... Na forma, eu coloquei um quadrado. Vou lá... Aí eu seleciono aqui o item na parte de forma. E vou aumentar aqui a forma dele, não é mesmo? E eu faço igualzinho. Você precisa gorinha. Coloquei esse fundo aqui nele, ó. E eu achei que ficou bem visível. Que o maior problema era que não dava pra... Não tava dando pra ver, sabe, gente? Olha, bem bonito, né? Eu adorei. Sinceramente. E agora vamos pra última parte dessa personalização enorme, que eu pelo menos fiquei aqui por 200 anos falando. Que é o wallpaper do teclado, porque a conta o wallpaper do teclado tá bonitinho, mas assim, né? Não. Então eu vou clicar aqui pra cima. Vou vir aqui nas... Onde que é mesmo? Temas. Esse teclado que eu uso é o Swift Key, tá? Vou em personalizar. E aí eu coloco iniciar e eu escolho um da minha galeria. Que eu vou colocar esse daqui. Vou aumentar aqui a... Diminuir a opacidade um pouquinho. Ok. Olha como ficou bonitinho. Porque aí fica muito fofo quando eu tô digitando lá no WhatsApp. E eu amei. Amei muito. Me conta aí o que vocês acharam. Gostaram ou não? Eu adorei. Tudo. Desde a tela de bloqueio até o wallpaper do teclado. Eu amei tudo. Nossa, eu tava precisando de uma personalização, gente. Meu celular tava pedindo socorro. Me conta aí. Gostaram, gente? Eu gostei muito, muito, muito. A personalização ficou assim e eu espero muitíssimo que vocês gostem. E espero muitíssimo que em 2021 vocês sonhem e trabalhem duro pra conquistar os seus objetivos. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta pra mim personalização de 2021. Pra mim saber se assistiu até esse momento, deixa um like lá no seu comentário, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. E não esquece que amanhã tem vídeo novo, porque aqui tem vídeo de segunda a sexta, todos os dias. Um big beijo pra vocês. Até amanhã. E fui! Tchau, 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 tchau.